O que é o Brasil? O Brasil está na noite, tá aí dentro! Vamos fazer o direito, galera, vamos dar espaço! Só quem for familiar aí dentro de mim? Vamos dar espaço é ela, gente. Todo mundo! Todo mundo! Afasta aí quem for familiar! A família dele, todos os seus! Eu sou uma amiga dele! Tem outro paramétrico que ele não vai funcionando ali atrás! Isso faz horas! Bora espera, para! Socorro aqui! Uma pessoa ferida! 40 segundos da pessoa ferida! Estão pensando ali, né? Estão pensando por isso Vagabundo Vocês querem bater mesmo? O cara está atendendo ali um bombeiro Vocês porra Sai, sai, sai Sai, sai, sai Tem gente aqui Tem gente aqui Tira ele, tira ele Tira ele Tira ele Tem só um cavaleiro para arrumar ele Pega aí Para baixo Vamos botar no meio Tem um companhia mais próximo Tem só uma coisa mais próxima, companheira Júlio, você tem alguma rodinha travada aqui Acupou de mano me atrás, viu? Tá legal Baixa a rampa aí Pronto, eu vi a fruta do balcão Tá, tá, vamos ver Tá, 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 tá Tá, tá, tá Alguém vai acompanhando? Eu Vai acompanhando rak Júlio 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 A CIDADE NO BRASIL